Música Ouvinte repórter especial para a CBN na Campus Party Oi pra você que está aí do outro lado, eu estou aqui na Campus Party hoje É um evento cheio de coisas, é muito difícil explicar o que acontece aqui, né? Aqui a área expo é aberta para todo mundo que quiser entrar e visitar Tem várias empresas que estão fazendo várias ações de marketing E do outro lado, você precisa ter um crachazinho desses, é a Arena Então tem várias mesas, dá para você conectar seu computador, fica lá, internet de 20 giga E além disso tem vários palcos, está acontecendo várias palestras, várias oficinas Tem robôs passeando pela Arena, isso é incrível Passei pela oficina de robótica, é incrível, eles estão fazendo soldas E coisas que eu penso, isso é coisa de filme, tem um robô andando lá É muito louco E além disso, ainda tem o camping, que é a área onde as pessoas estão dormindo em barracas E isso faz parte da experiência da Campus Party, né? Você fica aqui durante o dia, dorme, volta e quando você quiser, o horário você faz Porque quem está campando é o horário livre para entrar e sair Aqui eu sou a Lully, diretamente da Campus Party para a CBN Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!